A campanha de varejo precisa falar do dia a dia, precisa falar do que a gente encontra ao sair daqui, ao abrir a porta. Então tem que ser sempre muito próximo do que a gente está vivendo, do que a gente está falando. E é claro, nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de vendas. Na verdade o brief é, me faço uma campanha de varejo que vendam o carro, mas que tem um apelo para o consumidor forte. Há alguns anos atrás a Fiat usou o Fábio Júnior, numa campanha de varejo, que fez inclusive sucesso e tem uma boa ressonância, um bom reconhecimento com os concessionários. A gente escolheu duas pessoas que são muito bacanas, que estão em evidência e que são assim, a cara da Fiat, que é o Fábio Júnior e o Fiuk. Falar de Fábio Júnior e o Fiuk é falar do que nós estamos vendo na TV, é falar de família, é falar de gerações, é falar de relação pai e filho, de uma série de coisas que todos nós estamos aí vivendo o tempo todo. Então a partir daí a gente imaginou, ótimo, se você tem o Fábio Júnior e agora você tem um Fiuk, que é um cara jovem, é um cara que está despontando, que é um cara que está fazendo sucesso, será que isso não traria também para nós, além de vender o carro, além de vender as ofertas, o benefício para a marca? E a dúvida é, porque a gente foi especial de fim de ano agora da Globo e todo mundo me perguntou, mas a relação de vocês é realmente daquele jeito? Porque a galera nem acredita que possa ser assim, que a gente possa ter uma relação assim. É legal a gente assumir mão para todo mundo, a gente se ama para caramba, a gente é escorpiano do mesmo jeito, é pai e filho, e eu tenho 20 anos e ele tem 14. São vários filmes, a campanha é uma campanha de pelo menos 5 filmes que vão ser aí depois editados em muitos outros. Na maioria se passa dentro da concessionária ou os dois dirigindo um carro. É sempre a interação dos dois com o carro, é sempre uma conversa ou uma inter-relação aí entre eles e o carro. É sempre histórias muito cotidianas e muito do dia a dia. Aprendi. Ah! Oi? Oi, você vem sempre aqui. Ele explorou bastante essa relação entre pai e filho, sempre usando a relação deles para valorizar algum item de série ou alguma característica de um dos carros ou para falar das ofertas. E durante essa conversa que eles vão ter, durante as cenas em que eles vão protagonizar, sempre o carro vai estar aí no meio e a gente vai poder dar as nossas ofertas, ver aí todas as questões de varejo mesmo que fazem parte dessa campanha. O diretor do filme é o Otávio Scopiletti, da Fulano Filmes. A escolha foi porque ele é um cara que sabe dirigir bem ator, ao mesmo tempo ele sabe contar uma história e sabe lidar com as necessidades. Ele é um diretor bastante maduro. É uma pessoa que traria uma segurança e conseguiria arrancar dos dois esse humor que a gente precisava, que é de pai para filho, que é essa brincadeira. Os filmes são engraçados no sentido que tem filmes nos quais o Fábio se dá bem, tipo de alguma maneira tira sarro do filho, como um cara mais experiente. E outros filmes que são o contrário, que são tipo o Filque tirando sarro do pai, que tem já uma proposta mais renovada a respeito do que é a fama e sua exposição mediática. Eu ri muito porque os filmes estão muito legais, assim. E foi uma experiência, foi um barato. A gente, que é muito pingue-pongue, assim, os filmes. Porque um filme ele me zoou, outro filme eu zoou ele, outro filme a gente se ferra junto. Então, tá muito legal, tá um pingue-pongue muito legal. É legal a Fiat dar essa oportunidade pra gente também fazer isso juntos. Foi impressionante, realmente, trabalhar com o Fábio e o Filque, porque eles são muito profissionais, eles sabem muito bem o que fazem e eles são muito engraçados. Na verdade, a gente fica, ah, o Fábio Júnior e o Filque, como é que é a relação deles? Mas na TV a gente vê, são super amorosos, pai e filho e tal. Mas como é que é isso no dia a dia? E deu pra perceber que eles são exatamente isso. Eles ficam, se tiram no sarro o tempo todo. Então a gente pensou numa música, que é uma música do Simonal, que tem um balanço muito legal. Eu acho que pras pessoas que conhecem a música é legal, porque tem uma recordação. Mas pra quem não conhece, que vai ser a grande maioria das pessoas, também tem uma memorabilidade legal. A música fala o tempo inteiro, ninguém sabe o duro que dei, pra ter fomfom, trabalhei, trabalhei. Poxa, por que não? Pra você que trabalhou, trabalhou, a fichas tem sempre o melhor negócio. Porra, é muito legal o Wilson Simonal, 1960. E eu me identifiquei muito com a letra. Pra ter fomfom, trabalhei, trabalhei. Ô, trabalhei, eu sei quanto eu trabalhei pra ter meu fomfom. Primeiro fui eu que dei. Tá, mas o seguro fui eu que comprei. E agora a Fiat, cardidão. É, Fiat, valeu, te amo, valeu, obrigado. Nós temos aprendido muito da Fiat que o sucesso das campanhas é exatamente a combinação precisa das mídias. Então essa é uma campanha que combina muito todas as mídias. Nós vamos, né, pras mídias abertas, TV, revista, jornal, vamos trabalhar rádio, vamos trabalhar internet, vamos trabalhar ponto de venda, vamos trabalhar outdoor, enfim. A potencialidade maior que as mídias permitirem vão ser trabalhadas nessa campanha. Não adianta simplesmente você ter uma boa oferta e empurrar aquilo goela abaixo. Você pode ter uma boa oferta e fazer isso com simpatia. É isso que a gente quer pra Fiat. Claro que de um jeito Fiat de ser, de um jeito solto, de um jeito mais leve, de um jeito divertido, como o próprio Fábio e o Fiuk vão trazer pra essa campanha e vão possibilitar pra gente da marca Fiat. De repente a mídia se interessar por uma coisa que... É de verdade. É de verdade, pra caramba. Esse amor que a gente tem é sério, não é brincadeira não. Não, às vezes quando a gente tem que fingir um pouco pra parecer que a gente tem uma relação legal e tal. Mas normal, né, câmera e tal, a gente tem que fazer cena, mas normal, pra gente é normal. Agora por um preço imperdível você pode comprar um novo Uno. Design, cores, tecnologia e personalização em condições de pagamento que você também vai adorar. E ainda tem mais ofertas pra você. Palio Fire Economy por R$ 23.990, com entrada mais 60 parcelas de R$ 373 mensais.